É a gurizada, deu ruim aqui o bagulho, deu e não deu né, deu, mas não deu né, de tal daquilo, já arrumei, agora é ruim, quero ver fazer pegar esse caminhão, escapou uma mangueirinha do diesel lá, lá do filtro lá, e, e aí o caminhão apagou, eu achei que tinha rachado o filtro, porque o filtro tá com furinho, primeiro eu achei que tinha faltado diesel, porque o filtro tá com furinho, daí não, tá vazando um pouquinho, ó, pegou de primeira, ó, beleza, menos mal, menos mal, pegou, tá bom, Agora sai embora, minha carga deu uma entortadinha, de LEDs, entortou muito, ai, deu uma batida nas pasturias. Já que pegou, vamos embora né, ó lá, vazou disso pra caralho lá, ó, apagou, aí tu me quebra né. Escapou de novo? Escapou de novo. Que bosta. Quero ver como é que eu vou fazer. Ai, 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 meu Deus, desse céu. Que coisa, não. Ó, escapou essa mangueirinha aí, ó. Ó. Olha ali, ó. Acho que parece que ela não tinha nada segurando ela, pelo que dá pra ver. Bem bom de meter a mão ali, né? Bem fresquinho. Um lugarzinho bem bonzinho, de fazer força também. Se tivesse um pedacinho de arame, também não tem um alicate pra apertar. Se tivesse um pedacinho de arame, dá pra tentar botar um aramezinho e apertar. Porque ali não sei se dá muita pressão de diesel, hein. Pelo que dá pra ver na mangueirinha, não tinha nenhuma abraçadeirinha segurando ela. Dá uma bombeada. Se ele pegar com a camina vasculada mesmo. Vamos ver se vai escapar de novo. Escapar daí. Ai, fudendo. Vale forward. É o lugar legal. Ó. Quero que parece. Ó. Ó Agora eu acho que tu não vai escapar. Quer ver, eu tenho que desligar o caminhão pra baixar a cabina lá, o que é que eu falei. Aí tem que engatar uma segunda pra poder fechar a cabina, pra poder fechar a cabina se não não fecha, e até amassou a cabina lá de ficar cortando, aí tá resolvido. Vamos ver até onde nós vamos agora. Agora eu faço que nem lá na clock, não deixo o chinelo ali, não sai que nem louco. Quarenta e cinco anos snel, não dá pra baixar. Tchau. 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 força ainda, nossa senhora, eu tô lascado, mas fazer o que, né? Vamos lavar pra ver se fica novo, se não ficar novo tá bom, comprar outro, daí eu aprendo e compro um preto, um escuro, um marrom, sei lá, comprar um cor de terra, um marrom, aí não tem problema, né, tem um desagorçoado aí, sentado na calçada, sai daí, louco, o mesmo plano passa uns carros retos aí na rotatória, tá, rapaziada, então, bom final de semana pra todos aí, desculpa, brincadeira e argumentos e coisarada, se Deus quiser, já estamos voltando ao normal, nós estamos voltando ao normal, ser o que era antes e, se Deus quiser, vamos ser melhor ainda, é mais aí, bom final de semana pra todos, já se inscreva, compartilha, ative o sininho e tchau!